Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou mostrar pra vocês onde nós estamos indo agora. Agora é domingo à tarde. Olha lá, vou mostrar o Magu que é o cachorrinho da minha vizinha que mora na minha casa. Mostre ele. E nós achamos ele ali. Que lindo. Duas quadras de casa. Não sei se ele está perdido ou ele sempre vem passear assim. Eu estou achando que ele vai seguir a gente na sorveteria. Eu estou com a minha cunhada Sara. Dá oi, Sara. Oi, gente. E agora a gente vai virar aqui e a gente vai chegar lá na sorveteria. Eu não sei se tem essa sorveteria. Olha lá, ele vai seguir a gente. Olha lá, ele está seguindo. Deixa eu dar um sorvetinho. Eu não sei se... Eu não sei. Magu, pare de briga, Magu. Eu não sei se tem a sorveteria bápica aí na cidade, no estado de vocês. Aqui tem bastante bápica, é tipo uma franquia já. Acho que todo bairro tem uma bápica. E a gente está indo lá. Lá tem buffet de sorvete. Então a gente vai comer um sorvetinho lá e vamos levar um pote para casa. Porque o pote é nove reais de dois litros e é uma delícia. Então eu vou comprar um pote e levar para casa também. E eu quero mostrar para vocês, compartilhar, mostrar como é que é dentro da sorveteria, a gente comendo, como é que funciona lá e os sabores que tem. Então, se você quer assistir, fica aí. Venha comigo na sorveteria. Pessoal, já chegamos aqui na sorveteria, mas não deu para gravar muito para vocês, porque está meio lotado aqui, está cheio de gente. Ali que pega o sorvete e vou mostrar para vocês o sorvete que a gente pegou. Esse é o sorvete que eu peguei. Tem de pistache, esse amarelo, não lembro o que é. Acho que é pastas da 1, tem esse azul. A Sara pegou assim, olha, tem até de pastas, né? Tem até de açaí, né, Sara? Tem. Olha o da Yasmin. Tudo misturado, né, Mimim? E o da Maiane tem açaí também. Tem. E pimenta com chocolate. Você gosta desse? Tem açaí no meu time. Então, agora a gente vai comer aqui. Pessoal, a gente já está voltando para casa. Nessa sorveteria, a gente vai a pé, porque fica perto de casa, ó. Então, eu peguei dois potes de sorvete, um de torta de limão e o outro de milho verde, ó. Gente, eu não queria terminar de comer o meu. A Laiane está comendo na rua. A Yasmin está bebendo duas águas de tanta sede. A Sara está bebendo uma Coca-Cola. É, né, Sara? E eu estou aqui caminhando e nós já estamos, ó, hoje é o dia da gordice. Nós comemos de sobremesa o sorvete agora. Mas agora nós já estamos pensando em ir no Cambará. Agora, pessoal, ó, esse aqui é o meu bairro, essa é uma rua próxima da minha. Agora, pessoal, a gente está pensando em ir no Cambará, que é uma lanchonete. Muito, 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 muito movimentada. Ai, que lindo! Olha que linda essa casa, né? Olha o grama. Uma lanchonete chamada Cambará. Muito linda. A gente vai lá, tem muito jantar lá, tem melante. E daí, quando chegar lá, eu vou mostrar para vocês. Então, fiquem aí, galera. Vou mostrar aqui umas árvores de umas flores bem lindas, olha. Uma roxa e uma amarela, bem bonita. Adoro flores. E aí, gente, todo mundo cheio ou aguenta o Cambará hoje na noite? Aguento. Aguento? Olha a nossa barbearia. Que bonitinha. Barbearia. Ali tem uma loja de colchões, Max Flex, aquela placa azul lá na frente. Aonde? Claro que não. Ela mora na porta do posto. Não. Não, ela mora na porta do posto. Estou mostrando para vocês aqui as coisas legais que tem no bairro. Gente, olha o tempo, como é que está. Quando a gente estava indo para a serveteria, estava um sol derrachar. Agora, agora está esse tempo querendo chover, tudo escuro. Olha a Sarah discutindo com a sobrinha. Vai para o YouTube, Sarah, a discussão. Abuso de menores. Olha lá, estamos chegando em casa. Quando a gente chega nessa rosinha, a gente está perto de casa. Só que olha o tempo, já começou a garuar. Está chovendo já. Tomara que pare de chover para a gente ir no Cambará. O Cambará fica mais pertinho ainda. Fica bem próximo aqui, na esquina da rua aqui de trás, dessa aqui. Aí, tomara que dê. Tomara que dê para a gente ir para... Eu vou mostrar para vocês como é legal lá. Como é Yasmin? Você afogou, Laiane? Não, não. Não, não. Até depois, gente. Oi, gente. Estamos indo agora na Cambará Lanchonete. Está noite. Olha o sino batendo agora. É dez horas? Nove. Nove horas da noite. Vamos atravessar a rua aqui. Vamos olhar, vamos olhar. Agora a gente está chegando lá. Vou mostrar para vocês. Essa lanchonete que é uma delícia. Eles servem até a porção de batata com bacon e cheddar. A gente está pensando em pedir essa. Olha, a Sarah está lá atrás conversando. Vindo conversando com a Yasmin. Vou virar a câmera para mostrar para vocês como fica bem próximo de casa. Minha casa é lá atrás, lá naquela rua. E aqui na frente tem uma pracinha e em seguida um módulo policial e a lanchonete. Vou virar e mostrar para vocês. Aqui tem o pet shop que eu trago a Moana. Aqui tem a pracinha com os brinquedinhos. Aqui tem o módulo policial que eu falei para vocês. E depois desse módulo policial das árvores tem a lanchonete. Eu vou gravar disfarçadamente para vocês. Chegamos. É assim que é aqui dentro. A Sarah, a Maiane, toda concentrada. Olha o lanchinho da Yasmin. Mostra, filha. É um cheese log com bacon e cheddar. Né, filha? O da Maiane é um cheese bacon com cheddar. O meu é só frango e cheddar e bacon. E o da Sarah é vina, frango e cheddar e bacon e catupiry e tudo mais. E essa porção aqui, ó. Bem gostoso, gente. É mesmo, a gente pediu uma laranjinha para tomar. Muito bom. Aí veio dois molinhos também, bem gostoso. Não sei do que é o verde, mas o branco eu sei que é de alho, né? Agora a gente vai comer aqui. Ó, gente, a gente já terminou de comer. Já saímos da lanchonete que fica lá, depois daquelas árvores. E agora a Yasmin tá aqui na pracinha, na pracinha da... Apareceu nada. Na pracinha da polícia militar aqui, ó. Né, Yasmin? Ó, foi escorregá-lo aí, ele não quis. Ih, tem que abaixar o vestido. Vem, meu amor. Não, dá a volta lá. Sarah, cadê a minha coca? A minha cunhada roubou a minha coca e não quer me devolver. Aí a gente comprou um chiclete daqui pra cada um, ó. Baba de bruxa, vocês já comeram, gente? É uma delícia esse chiclete. Esse daqui, que é baba de... De alguma coisa, né? É baba de congelante. Gente, nós não aguentamos nossos lanches, ó. A gente tá levando pra casa. Todo mundo levando a metade do lanche pra casa. Porque o lanche é grande. Eu aguentava mesmo, mas... Da coquinha. A gente colocou na sacola, né? Ai, que ardido. Ah, achei que você não aguentava. Gente, ó, tá tudo apagado. Dez horas da noite. Acabou de bater a sina aqui. Dez horas. Da noite. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.